Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos comentando esse vídeo hoje à noite porque, gente, precisamos dar um jeito aqui. Vocês devem ter visto no vídeo anterior, é a situação que ficou em nosso fogão e aí a gente precisa dar um jeito agora, então vou começar aqui ele hoje com vocês. Amanhã a gente também já vai desmontar o multiuso, né? Tipo tirar as coisas, encaixar, encaixar mais algumas coisas também e é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo não esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal também, a gente vai chegando agora, tá bom? E aproveita para acompanhar a gente também no Instagram fica aparecendo aqui na tela e o link fica na descrição do vídeo. Então, sem relação, bora começar. O Lorenzo acabou de dormir, vamos ver se vai durar, né? Porque tem dia que não tá durando, né amor? Não é. E aí o Gê tá lavando as louças, olha que ele tava fazendo o trabalho dele Não. Nossa, que ele é diminuando. Né? E aí o fogão sobrou pra mim, gente. Olha se passou um teste fogão. Olha isso, vocês já viram tanta gordura assim na vida de vocês? Podia puxar um canudinho, né? Que canudinho? Pera o canudinho e chupa esse óleo. Que nojo. Que nojo. Mas eu tenho a solução, vou mostrar pra vocês. Gente, a melhor coisa pra tirar isso daqui é Sif. Não adianta. Eu não conheci nenhum desengordurante igual esse. Quer ver? Eu vou jogar ele aqui, vocês vão ver a diferença que vai ser. Não, você tira essas respostas. Não, não precisa. Você vai ver agora uma mágica acontecer. Ele tá duvidando Sif, gente. Tá duvidando Sif? Nossa, a gente vai tirar a gordura aqui. Não, não. Você vai ver que não é. Então eu vou pôr um pano aqui, gente. Você já pensou se pôr um pano aqui no meio dessas gorduras? Cara, eu vou pôr pra sugar e eu faço. O que que vai acontecer? E aí jogar ele fora. Gente, isso daqui é de Deus. Ele meio que faz a gordura virar água, entendeu? Olha isso. Seguimos com a incógnita, né? Por que que acontece isso? Por que que a nossa atividade com é óleo novo? E a gente pesquisa na internet, gente. Ninguém sabe. Né? O porquê. A gente não usa a gordura de silicone, né? É óleo velho. Pronto, gente. O excesso deu pra tirar. E agora eu venho mais com esse. Gente, quase limpo, né? Ainda vou passar de novo esse. E o cifre também, pra finalizar. É que queimou, porque a gente continuou usando, né? Aí... Essa gordura era muito molinha. Pra tirar esse tipo de coisa. E aí Lavamos todas essas pecinhas, ó. Daí agora eu vou colocar aqui e conseguimos tirar toda a gordura. Agora eu vou limpar ele também por fora. Tô só esperando ele acabar ali, pra usar a buchinha, né? Eu vou passar por fora e no vidro ali também, que eu ainda não limpei. Mas conseguimos vencer essa gordura. Misericórdia. Música Bom, gente, então essa parte aqui ficou ok, né? Agora eu vou ter que parar, porque o Lorenzo acordou. É uma mãe que não consegue nem limpar mais o fogão, entendeu? Direto. Tudo por parte. Aí ele vai dormir agora meia-noite. Aí quando dá meia-noite eu já tô assim, ó. Pra lá de Bagdá, entendeu? Que é sempre assim. Sempre, hein? Confesso, eu tenho que fazer minhas coisas, gente. Mas não é fácil, não. E o Lorenzo, ele é muito chato pra dormir, gente. Nossa, meu Deus. Durante o dia hoje ele não dormiu, né? Hum, praticamente isso. E aí a gente nessa pegada, sabe? Com ele o dia inteiro, porque ele não dorme, gente. Nem... Sabe? Meia horinha. É muito raro. Quando ele dorme meia-noite, na verdade, aleluia. Aleluia. Sério. Mas é isso, né? Aí agora eu vou lá tentar ligar o fogo pra dormir. E na hora que eu dormi eu volto pra terminar. Falta limpar por fora e o vidro. Mas pelo menos essa parte aqui já foi, gente. Que, nosso Deus, tava pedindo socorro, né? Gente, já voltei e o dia continua aqui. Mano do céu. Tchau. Tchau. Ai, meu rato de rir. Ele demora muito. Agora o Lorenzo dormiu, gente. Ele até... Eu até troquei. Dormindo, vocês acreditam? Tchau. Aham. Ele tava... A faldinha tava bem cheia, né? Daí eu não gosto. Eu gosto que ele durma mais sequinho, assim, né? E aí eu troquei que ele tomou banho e já tem tempo. Aí acaba que faz bastante xixizinho. Mas é isso. Agora ele dormiu. Acho que agora ele não acorda mais hoje, não. Também já são 11 horas. Daqui a pouco é meia-noite, né? Já é amanhã. Hoje é já na hora, mãe. São 11 horas já do dia. Aí eu tô vendo que eles já fizeram alguma coisa aqui no fogão. Porque já tá todo manchado. Fizeram e tentaram arrumar. E é isso. Eu vou esperar o dia acabar com a bucha pra eu limpar. Ah, se bem que eu acho que dá pra limpar com esse aqui, ó. Vai passar esse aí. Vou limpar com esse. Senão a minha mão tá muito crespa, gente. Eu vou passar o cifre na lateral. E aí depois eu vou passar o outro ali no vidro. Meu irmão foi tomar banho. Ah, eu falei eles porque meu irmão tá aqui, viu, gente? Vocês viram no vídeo anterior, provavelmente. E aí... Tem que cuidar uma banha. Esse balde era a caixa. Engraçado, né, amor? Só ele cruzar a água. E aí eu vou passar a água, né? E aí... E aí... Prontinho, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês pertinho. Mas eu limpei até ali atrás que tava... O fogão tava até deslizando de tanto óleo. Tá deslizando. Ufa! Misericórdia. E tava até deslizando de tanto óleo. Prontinho, gente. Olha, fogão limpo. Coloquei aqui minhas queridinhas. Sou apaixonada por chaveira, gente. Olha só. Como ficaram lindas. E aí... Enpei tudo. Tá brilhando, né? Do lado. Aqui também, ó. Sem nenhuma louça suja. Aqui. Só essas baguncinhas. Isso é a coisa que você vai comer, mano. Todo mundo viu. É. Vai pra não ter bagunça. E aqui também. Tudo ok, gente. Graças a Deus. Então agora a gente vai tomar um banho pra dormir. Porque amanhã tem muito mais. e sempre no mago para dormir. e vem muito gelosindo. Weil agora... fã ciente é chão. Fã ciente In war, there's never an option to run Oh, oh, Geronimo Tears keep on falling, the nighttime is ours Oh, oh, Geronimo Give us your soul Hunting low Traveling from the deep forest into the sun In war, there's never an option to run Oh, oh, Geronimo Tears keep on falling, the nighttime is ours Oh, oh, Geronimo Oh, oh, Geronimo Gente, o Geronimo montou essa mesinha super linda E olha o charme que deu Os negócios de madeira, né? Que a gente comprou A jarra Que a gente tem uma jarra, só que ela é tipo maior, né? Que minha mãe deu a gente Essa daqui pro dia a dia também é bem legal E os negocinhos da parada da panela Que dá todo o charme, né? Vamos tomar papéis pra ver, irmão Porque lembrou muito Já tá quase na hora do almoço Não dá pra esperar Oh, oh, Geronimo Tears keep on falling, the nighttime is ours Oh, oh, Geronimo Oh, oh, Geronimo Bom dia, meus amores Outro dia por aqui, né? Eu nem apareci hoje aqui, né, gente? Eu levantei e fui dar uma malorenzo E hoje levantei daquele jeito reflexivo, sabe? Pensando, gente, como pode ter tanta gente má, né? No mundo Quanta gente rancorosa, angustiada Enfim, sabe? Espalhando maldade, né? Por onde passa e por onde não passa também, né? Que a pessoa é tão com energia ruim Que até onde ela não passa Ela consegue deixar uma coisa ruim, sabe? Mas, enfim, né? O negócio é sempre a gente pegar com Deus, sabe? Pra ele afastar esse tipo de gente da nossa vida Do nosso caminho E a gente foca somente nas pessoas boas, né, gente? Mas é igual meu pai sempre falou E eu nunca acreditei, né? Porque eu nunca presenciei, né? Tantas coisas ruins Tantas pessoas, sabe? Negativas, né? Mas meu pai, ele sempre deixou claro pra mim isso E hoje, falo pra vocês que eu vejo que é, assim, a realidade Tudo que meu pai falava é muita verdade Muita verdade mesmo Mas, enfim, já tomamos nosso café E aí, eu tô com muita roupinha do Lorenzo pra passar Vou passar Eu tava secando, né, gente? Eu sequei uma vez Só que agora, como tá calor Voltou, aqui de calor de novo Eu voltei a estender Mas o que aconteceu, gente? Em relação a secar Eu cismei que ela encolheu um macacão dele Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês tirarem as conclusões Se eu tô ficando doida Ou se realmente aconteceu isso E aí, eu vou mostrar pra vocês E vou aproveitar e vou passar As roupas dele Pra gente começar a encaixotar mais coisas, né? Por aqui E é isso Essa semana vai ser uma loucura Porque é a semana do mês do estário dele também E a gente tem mudança Vai ser, assim, correria Que a gente gosta, assim, mesmo Oi, titias Eu tô aqui com o meu pijama Jazinha, olha, de eu comer Vou comer os mamão Você vai comer os mamão, filho? É? Você diz de comer mamão? Que delícia Ai, que delícia E aqui, gente, estão as roupas Olha, eu lavei ontem Acabei de recolher E tem umas ali, ó Que tá em cima do dia Eu já tô editando o vídeo E aí Aqui, deixa eu mostrar pra vocês Um macacão Que eu tô cismada Ai Muita roupa, gente Daí eu vou passar tudo agora É esse aqui, quer ver? É ele chutando a roupa dele Essas roupas Esse aqui, ó Esse aqui eu lavei E sequei Na secadora E aí, hein Ele é de Seis a nove meses, né? Que eu tô comprando agora pro Lorenzo, assim E esse daqui também É de seis a nove meses E aí, eu cismei Que esse daqui tá maior Sabe? Olha Daí eu falei Mô, eu tô achando que esse trem colheu Ou será que realmente é assim? Olha, amor Mas eu acho que não tá Só a manga Aqui, gente Linha com linha aqui Tá vendo? Tá igualzinho Deixa eu ver Eu vou fechar aqui direitinho Pra gente compara Bom, gente Olha só Aqui embaixo Tá vendo? Eu notei uma pequena diferença aqui Nesse negócio Que eu não sei Mas o tamanho mesmo Do macacão tá igual Tá vendo? Olha aqui Pra vocês verem Ponta com ponta aqui Ver se vai focar, né? Porque tá focando no tapete Olha lá Pra vocês verem Eu não sei, gente Acho que foi impressão, né? Acho que tá do mesmo tamanho Aí a gente fica com essa impressão Aí acabou aqui Falei Ai, não sei Será? Enfim Eu acho que foi coisa Da minha cabeça mesmo E as mangas Tá certinha Olha Porque aqui Tá linha com linha Tá vendo? E eles são A mesma numeração Enfim, né? Então eu vou passar aqui agora Já vou trocar Forro de cama Já coloquei o forro Pra lavar E aí vou lá Estender a cama Bom, gente Já passei as roupas, né? Já guardei também Minha mãe passou aqui Porque ela chegou E aí O Ria já foi embora Ela aproveitou E deu banho no Lourenço, né? E aí é bom Que eu já consegui Fazer tudo, né? Guardar as roupinhas dele Passei tudo Já tirei a mesa Lá também da sala Agora eu vou Lalar essas loucinhas Já tá quase Na verdade Bem pouquinho a louça E aqui, gente Eu já tinha colocado As roupas pra bater, ó Tá batendo aqui A segunda coxa Falta um minutinho E aqui, olha Já coloquei Uma pra estender O barulho Por causa do balde Aí Agora eu já vou colocar Pra estender Porque eu já consigo Guardar hoje mesmo, né? E aí Já tá seca praticamente Daí eu vou estender agora A outra Que é a rosa Porque, olha Faltava um minutinho Mas eu vou lavar a louça rapidinho Ah, eu dei também A frutinha do Lourenço Nem gravei pra vocês Porque é uma loucura, né? Mas eu dei a frutinha dele Hoje foi dia de mamão Ele adora mamão, gente Na verdade Ele tem adorado Todas as frutinhas Uma que eu achei Que ele gostou menos Acho que é porque Não é tão docinho assim Foi a pera Mas eu vou insistir novamente, né? Pra dar a pera Ele de novo E depois eu vou tentar A maçã Na verdade A maçã Eu já até tinha dado ele Só que tava um pouquinho dura Aí eu tentei Comprar outro tipo de maçã Pra ver Sabe? Porque eu fico um pouco insegura, né? Então Bora lavar essas docinhas Do café da manhã Porque eu preciso Estender minha cama Se a Florença Tá dormindo no quarto E a gente precisa Exerciar o Motius também Já hoje, né? Pronto, gente Olha, eu lavei Todas as docinhas Era pouquinha, né? E fogãozinho já tá limpo Eu vou estender agora A outra coxa, né? Que tá aqui Já vou colocar ela Pra ela no varal Que daí Igual falei pra vocês Já guardo hoje Prontinho, gente Olha, coxas estendidas Ali também, ó Lensão E agora é só esperar secar Daí quando a gente Coloca essas coisas grandes A nossa cozinha Já fica bem escura, né? Porque tampa toda Claridade Aí aqui eu deixo ela Um pouquinho aberta Porque fala no manual Pra deixar um pouquinho aberta Depois que usa, né? Gente Fiz um arrozinho Olha, branquinho aqui pra gente Uma abóbora Vamos almoçar rapidinho Pra começar a mexer lá, né? No 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 tiozo Então Bora almoçar Mocinho Tem feijão, né? Então só fiz o que não tinha Mesmo Bom, gente Já é tarde por aqui Deixa eu mostrar pra vocês O que chegou Olha, que eu Tinha pegado Por Lorenzo Olha que fofura, gente Esse macacão Só que cadê o frio, né? Pelo menos aqui Já tá fazendo calor Onde a gente mora Hoje mesmo A máxima foi de 29 Mas olha que gracinha É aquele bichinho Lilo e Stitch, né? Coisa mais fofa, gente Olha Fiquei apaixonado Ele é todo azulzinho, ó Aí aqui é mais claro E aqui também tem Esse negocinho aqui Muito fofo Daí agora A gente vai Encaixar, né? As coisas que eu te uso E vou ainda Vou arrumar minha cama, gente Que eu não Consegui arrumar Sabe? Que o Lorenzo tava bem É... Como é que fala? Meio choroso Assim, né? Aí eu fiquei com ele Acabei de fazer o almoço, né? Como eu sei pra vocês A gente almoçou Fiquei um pouquinho com ele Brinquei E aí deu a hora De dar a comidinha de novo Na verdade, uma mão, né? Aí eu dei também Aí agora eu vou lavar aqui nele E pô, né? Vamos ver se vai esfriar E aí vamos fazer isso Porque a gente já... Como é que foi? A gente já meio que definiu A data da mudança, sabe? Então agora a gente tem que agilizar, né? A gente definiu pro final da semana que vem Então essa semana já vai ser bem corrida Aí na última semana A gente tem que acabar tudo, né? Tentar ensacar tudo Pra já ficar tudo ok Porque a gente tava entrando em contato com o carreto E aí tem que colocar uma data, né? Então a gente estimou essa data E vamos ver se vai dar certo Tem que dar, né? Na verdade E é isso Então bora começar a tirar as coisas aqui do mundo que eu uso Acho que a gente pode colocar os balacobacos Toda em uma caixa, né amor? Ai, bora Encaixar Vai, amor Arrasa Gente, eu tava ali fazendo meus treininhos Começando Aí eu ainda não gravei não Porque tá difícil, né? Primeira vez Eu nunca fiz esse tipo de coisa Né, amor? Aí vocês sabem como que é, né? Eu tô com as penas Que eu falei com o dia que eu não consigo nem ficar em pé mais, entendeu? Mas tá tudo bem É, você vai me entregando Vou prender na caixa Acho que é melhor, né? Então acho que eu vou pôr vocês mais longe Pra vocês acompanharem Hum, espirrou em mim Balacobaco É bom que eu peguei na balacobaco, né? E aí Se inscreva no canal. 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 Então, gente, por aqui, ó. Tudo vazio já. Foi até tranquilo tirar as coisas daqui. Aí aqui o G deixou dois pares de tente separado pra ele usar. E aí aqui ficou assim, ó. E aí aqui ficou assim as caixas do Multiuso e o saco de sapato do G. Tem dois sapatos meus ali só. Tem que tirar os meus também e tá em outro lugar. Mais uma caixa fechada. Mais uma caixa fechada. Bom, gente, então, gente, então, vamos tentar tirar as caixas daqui. E, moça, sabe o que eu tô reparando? A gente tá fazendo só a noite. Durante o dia sempre tem que tirar as caixas, mas... A gente não tem onde pôr as caixas, mas... Ficando tenso. Pois é. Acho que a gente vai ter que encerrar esse vídeo, gente. Já abri outro vídeo pra gente mexer em outras coisas. Pra conseguir colocar as caixas. Porque não tá dando mais. Antes, quando a gente mudou da outra vez, a gente tinha dois quartos e um ficava sobrando. Aí a gente pôs tudo lá. Só que agora não tá sobrando. Ó. Agora não tá sobrando, né? Porque o outro quarto a gente usa. A gente tá pensando em... É... Negociar o quarto do Lorenzo. Tipo, fechar. E... E botar as coisas lá. Daí a gente vai abrir um outro vídeo. Ai, pra tentar fazer isso, né? Gente, desisti de fazer cama posta hoje. Vou fazer só uma cama normal porque... Falei com a Dana, a gente já... Já trabalha depois pra balar também. Né? Deixa uma coisa mais simples. Pra gente agora, tudo que for mais simples vai facilitar a nossa vida. Lá na casa nova vai ter várias. De cabeceira ainda, hein? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu ia usar esse. Agora só na casa nova. Então, embala essa. Deixa esse por fora. Eu não pedi um dobro assim. Já estava ansiosa pra usar esse. Gente, fizemos assim, ó. Nessas embalagens que eu ia guardando. Colocamos as coxas, tá vendo? Todas estão aqui, né? Quer dizer, quase todas. Tem duas no varal. Duas no varal. E uma que eu vou colocar. Quase todas couberam aqui. Acho que agora a gente vai começar lá de trás. Olha, ali tem uns edredons. E uma coberta. Nossa, ainda faltou uma coxa também. Ainda bem que a gente fez uma limpeza aquelas vezes, né? Você vai me entrega? Acho que eu vou usar essa vez. Já sei lá, né? Quase tempo que eu vou ver aquela ali. Vem cá, Fadu. Você vai me entregar? Vou. Eu vou embalando. Tá. Gente, a caixa já rasgou. Caixa. Ó, sacola. Vocês acreditam nisso? Não. Esses sacos, eu não sei. Eles são engraçados, né? Nossa. Ixi, nossa. Tá ferrado então, hein? Não é, faz um monte de saco. Não, imagina nada, Dom Muldão. Né, filho? Ó, você apertou. Ele olhando, ele apertou. E agora ele tá olhando. É, o que que aconteceu? É, eu não sei se vai aguentar não. Vamos ver. é, eu não sei se vai aguentar não. É, eu não sei se vai aguentar. Ai, gente, agora eu vou ter que dar uma pausa, porque o Lorenzo já sabe, hein? Acho que ele é 10 minutos sozinho, e 24,50, 23,50 com a mãe dele, 10 minutos sozinho, de 24 horas. Esse é grude, gente. Esse é grude da mamãe. Ele não consegue ficar sozinho. A nossa ideia, gente, é fazer o quê? Levar um pouco de coisa antes, porque se a gente deixava levar tudo no dia, é igual a mudança que a gente fez. A gente subiu dessa escada várias vezes no mesmo dia, né? Foi cansativo, gente. Foi cansativo, tá muita coisa. Nós já não tava com pique mais, sabe? Nós já não tava nem com pique, nem com nada. Tipo isso. Aí a gente quer planejar o quê? Com a casa toda limpa, é só levando. Levando aos poucos. É. Levando aos poucos. Levando aos poucos. Seguimos aqui, já tô quase terminando de empacotar os tapetes agora, já empacotei todas as toalhas e lençóis. Agora estamos nos tapetes. Será que põe mais? Não pode pôr muito, porque os sacos são imprevisíveis. São sacos imprevisíveis, que do nada eles rasam. Se meu pai quer caminhonete dele, tá aqui mesmo. Só jogando e abrindo, depois chegar lá é só juntar com a pá e jogando pra dentro. Será que abriu? Será que abriu esse jogador aqui? Ah, ele gosta da fralda dele, abre quando eu erro e joga lá embaixo. Aí eu já tenho que largar a fralda por fralda. Lá embaixo, porque tem um cesto pra gente jogar. Daqui da varanda, o cesto é aqui e a varanda é aqui. Eu consigo jogar a sacola pra ela cair dentro do cesto. Às vezes eu jogo, ela bate na tampa do cesto, aí rasga a sacola e as fraldas caem. Aí eu tenho que ir lá, descer com a sacola, outra sacola e recolher pra não deixar as fraldas falhas. Quando eu não erro a sacola também. Erra e ela cai no chão. Eu tenho que descer de todo jeito pra jogar ela dentro do cesto. Pra não deixar nada. Mas tô pensando, mano, no ninho fazer o quê? Tirar os bancos do ninho, entendeu? Encher de sacola. Pensou? Encher de sacola. Agora que esse carro faz coisa, socoleto. Não, não, Suzana, tirar não, mas o banco de trás, deitar ele, sabe? Igual a gente trouxe a poltrona. Qual poltrona? Ah, não, ela tem uma alimentação. Ué, eu deitei? Teve que deitar o banco. Não. Ela não ia caber. Tô pensando em fazer isso, entendeu? Deita. Não, aí cabe um montão de coisa, né? Dá pra encher até em cima. Tipo, leva isso aqui tudo de uma viagem só. Só sacola. Ainda põe em algumas caixas. Porque ele é pequeno. E as caixas é difícil. Porque o porta-malas é pequeno, mas se deitar o banco pra trás, aí fica grande. Eu vou ver que a minha mãe também, se ela der um, ela já leva muita coisa aí. É. Muito maior, muito maior. Aí, gente, tá tudo fechado. O Geno deixou um lençol separado pra eu colocar na cama. Vocês acreditam nisso? Não. Parece até piada, cara. Tá embalando aqui. Meu Deus. Nossa. Ah, mas dormir sem lençol também dá nada, não? Também dá. Esse aí, né? Peliceiro. Pra palpar nada, né? Ele não sabe, não. Esse aqui. Eu falei, né? Não faz bagunça, não. Tira só o que você quiser. Tira qualquer um, mozão. Aí, esse aí mesmo, estradinho. Daí, eu deixei separado, gente. Um tapete pro banheiro que a gente vai lavar ele. Um jogo de toalha e dois lençóis, né? Que eu troco semana que vem de novo. É. Ai. A gente tem que comprar uma coda pra amarar. Eu acho que eu vou pegar as coxas que tá lá. É, tem que comprar. Essas que tá lá no varal desse caso. Será? É, tem que pegar elas. Vou lá pegar elas pra embolar já de novo. É. Ou não, deixa elas pra embolar junto com esses aqui. O dia que for mudar. Mas esses daí, amor, um vai tá sujo. Então é melhor já pegar elas e pôr, entendeu? São duas. Não, gente. O jeito tá querendo misturar forro limpo com forro sujo. E ainda pergunto o que que tem ainda. Não, não tem condição. Não tem condição pra fazer essa pergunta, não. Ih, você quer com a da bracinha? Não. Ah, mas ele não cabe no saco, não. Ele é mais largo. Então, vamos lá. Música 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 Bom gente, eu vou forrar aqui a cama E a gente não deixou um baracobar aqui, hein, moco? Pra passar É, de baixinho Música 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 Bom gente, então, só coloquei uma coxa mesmo, né, essa coxa foi a minha mãe que me deu a nossa primeira coxa, né, amor? Música 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 Bom, gente, igual eu tava mostrando pra vocês Mas a bateria descarregou, né Aí eu coloquei essa coxa Mesmo simples, essa coxa a gente ganhou Da minha mãe, igual eu tava falando E aí ficou assim Eita, Lorenzo Ficou assim, falta eu colocar as duas As duas almofadas, né Também no saco E olha, só o baú Gente, esse tanto de saco, né Falta as nossas roupas ainda E falta também as roupas do Lorenzo Ali também tem alguns sapatos Que eu preciso tirar também Dentro do baú Baúzinho que tem ali E aí aqui ficou assim também E aqui essas caixas E tá cheio de caixas vazias Lá no hall, que a gente vai pôr pra dentro também Pra já começar a usar, né E é isso Muita bagunça Agora sim já tá com muita cara de mudança Né, amor Então, gente Já vamos encerrar o vídeo por aqui É, a gente tá querendo começar um outro agora Pra dar mais uma adiantada boa Sabe? Porque, né Igual falei pra vocês A gente já tá Com uma data Então agora a gente tem que trabalhar Em cima dessa data, né Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Grude da mamãe Só quer ficar assim Com colinho Tadinho Tadinho Não entendi nada, né O que tá acontecendo Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de clicar no gostei Que é muito importante, tá bom? Se inscrever no canal também Se for chegando agora E a palavra-chave vai ser Data Se você achou até o final Comente aqui Data E é isso Um big beijão Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri